E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma receitinha aqui no canal, já deixa o gostei, compartilha, se inscreva aqui no canal, vamos nessa hein! Vamos preparar um macarrão aqui, a água está fervendo, já coloquei sal, macarrão, pode ser o espaguete ou o de sopa. E aqui temos alhos, 5 dentes de alhos picadinhos desse jeito, está vendo? Como eu piquei, está aqui, aqui temos uma frigideira ou pode ser uma outra panela, se você tiver em casa, com óleo, vamos ligar o fogo e colocar os alhos aqui, para ficar não muito douradinho, senão amarga a nossa receita, tá bom? O fogo pode ser no fogo médio, se desejar o fogo alto, pode ficar à vontade. Vamos deixar aqui ficar bem quentinho, já está boa a nossa água, vamos colocar o macarrão. Coloquei o macarrão, vamos misturar aqui, vamos mexer, quantidade que desejar. Nossa panela já está com óleo quente, vamos colocar o óleo, o alho na panela. Aqui, se está um pouquinho quente, vamos colocar o alho aqui. Olha só, não deixe queimar, tá bom? Não deixe queimar, cuidado para não se queimar também. Na hora que estiver aqui preparado, eu volto. Olha só, aqui com o alho, tem que ser feito junto com o macarrão. Para eles darem o tempo certinho juntos, para não correr o risco do alho queimar. Pessoal, vou falar com vocês aqui, o macarrão, ele fica mais ou menos 7 a 8 minutos na água, vai ficar pronto. Então, na hora que estiver quase pronto, uma dica muito importante, para vocês não correr o risco de queimar o alho. Se estiver quase pronto, aí coloca aqui na frigideira com o óleo, tá bom? Ou na outra panela que vocês tiverem, para não correr o perigo de queimar o alho. Macarrão pronto, vamos tirar a água e vamos jogar aqui, bem quentinho, com o óleo bem quentinho, para terminar nossa receita. Escorreu um pouquinho da água, já joga aqui, está vendo que está quente, vai ficar muito bom nossa receita. Coloquei aqui, olha só o barulhinho, e vai mexendo. Está pronta a nossa receita. Vamos pegar o sal, colocar um pouquinho, e está pronto o nosso macarrão alho a óleo. Mistura bem, e olha só para isso pessoal, pode servir, que está uma delícia. Prontinho, deixa o gostei, compartilha aí, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Façam aí na sua casa, o pessoal vai gostar bastante. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí